Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, hoje vou fazer mais um vídeo daqueles sobre o Exercism, deixa eu compartilhar aqui. Então isso aqui é o Exercism, e eu tô aqui na trilha de Alixir com 24 exercícios. Então, ele não me deixa fazer todos, obviamente. E aí, o que eu fiz aqui pra escolher, eu vou ver o último que eu posso fazer aqui na árvore. Então, tem esse aqui de BitStrings, tem o Call Recursion, vou fazer o de BitStrings. Então, o nome do exercício é DNA Encoding, codificação de DNA. Aqui você vai, completando esse exercício, você vai aprender dois conceitos. Instruções, deixa eu aumentar um pouco a fonte. Instruções, no seu laboratório de pesquisa de DNA, você tem trabalhado através de várias formas para comprimir os dados da sua pesquisa para economizar espaço de armazenamento. Um colega de equipe sugere converter os dados de DNA para uma representação binária. Então, esse aqui é o ácido nucleico, esse aqui é o código. Então, um A-espaço, interessante, tocou aqui, deve ser no outro computador. Então, um A-space é 0, 0, 0, 0, ah não. A-space quer dizer o seguinte, um espaço. Um espaço é 0, 0, 0, 0, 0, 0, aí a CGT, que são as quatro letrinhas que aparecem no DNA, são representados por 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Você pensa nisso, pois isso potencialmente vai diminuir pela metade os custos de armazenamento de dados, mas a custa de legibilidade humana. Então, representar dessa forma, economiza dados, mas você não entende tão facilmente quanto representar dessa forma aqui. Você decide escrever um módulo para codificar e decodificar seus dados e para fazer um benchmark, avaliar a sua economia. Então, são quatro tarefas. A primeira tarefa é codificar ácidos nucleicos para um valor binário. Então, você tem que implementar a função codifica nucleotídeo com um argumento que aceita o ponto de código para o ácido nucleico e retorna o valor inteiro do código codificado. Então, aqui está dizendo o seguinte, se eu chamo... Então, o nome do módulo vai ser DNA, o nome da função encode nucleotide, ele vai receber um argumento, um código de um carácter A e ele tem que retornar 0001 em binário. Então, eu vou fazer primeiro essa função, eu vou fazer aqui no editor mesmo. Uma coisa que a gente sempre pode fazer aqui é rodar os testes e ver que eles estão falhando. quantos testes... No caso aqui, ele já diz, teste 1 está falhando para isso aqui. Então, a gente sabe... Agora, como é que eu faço para o espaço? Para o A, eu já entendi que é... Não é isso? Cadê as instruções? Ah, é, isso é legal, porque... Essas instruções estão lá no Readme, para quem for fazer com o aplicativo. Mas aqui... Aqui, faltou o barra S, ok, 32... Mas o que ele está dizendo aqui? Então, vamos ler aqui. Introdução, bit strings. Trabalhar com dados binários é um conceito importante em qualquer linguagem. E LX fornece uma sintaxe elegante para escrever, fazer casamento de padrões e construir dados binários. Em LX, dados binários são referidos como o tipo bit string. O tipo de dados binários, que não deve ser confundido com dados binários em geral, é uma forma específica de bit string. Que nós iremos discutir no exercício seguinte. No exercício futuro. Os literais bit strings são definidos usando a forma especial, que começa com dois sinais de menor, dois sinais de maior, e termina com dois sinais de maior. Quando nós definimos um literal bit string, ele é definido em segmentos. Cada segmento tem um valor e um tipo separado por dois pontos e dois pontos. É um operador. O tipo especifica quantos bits serão utilizados para codificar o valor. Se o valor do segmento... Overflows... Como é que eu traduz overflows? Supera a capacidade do tipo de segmento, vai ser truncado a partir da esquerda. Aqui ele está perguntando se são iguais. Aqui 0, 1. Eu posso fazer assim. 0, 1, 1, 1. Aqui 0, tamanho 1. 1, tamanho 1. 0, tamanho 1. Então aqui... Isto define um bit string com três segmentos de um bit cada. Então se eu pergunto para o LX se isso aqui é igual, ele diz que é igual. Aqui 0, 1, 1, 1. É a mesma coisa que 2, de tamanho 3. Por quê? Se eu fizer o número binário 0, 1, 0. É 2. E aqui... Se eu represento 2, 1... É, 2, 1 não dá, porque isso aqui é 0, 1, 0. Então ele vai pegar só o 0... Quer dizer, 2... 2 como binário não é 0, 1, 0. É o 1, 0. Só que aí ele pega somente o último. Acho que é isso que ele fala aqui do overflow. Vai ser truncado da esquerda para a direita. Então eu estou dizendo, olha... Eu tenho aqui um 0, mas eu só posso usar um bit. Então ele pega o bit mais a direita, que é o 0. Então, true, verdadeiro, por causa do overflow de valor. Quando você escreve literais inteiros binários, podemos escrevê-los diretamente na notação base 2, fazendo uma prefixação, colocando antes o 0B. Então isso aqui é um número binário em LX. 0B, 1, 0... Isso aqui é igual ao número 2011. É interessante. Ele colocou aqui o sinal de igual, mas na verdade em LX. LX igual é igual, igual. Igual em LX é casamento de padrões. Por padrão, bit strings são mostrados em pedaços de 8 bits. Cada 8 bits fazem um byte. Então se eu coloco um valor... Se eu coloco 2011, a variável valor agora tem 2011. E eu digo, ah, esse 2011 eu quero que apareça em 11 bits. Então o que ele vai fazer é 251. Interessante. Ele fala que são pedaços de 8 bits, mas também que esses pedaços de 8 bits vão aparecer da... Vai ser da esquerda para a direita. Então os oito primeiros bits, esses aqui, olha, isso a gente pode até testar no LX. Eu deveria ter deixado aberto aqui o AX. Esse é o problema de você fazer no próprio Bowser. Não sei se seria fácil abrir um terminal. Então os oito primeiros bits são o número 251 e os três últimos bits são o número 3. Então por isso que ele apresentou isso aqui. Ué? Ah, não, é porque eu não sei qual é o velho. Velho igual a 2011. Pronto, mesma coisa. Ok, então isso é... O que ele chama? É só a introdução, agora ele fala como a gente pode construir. Podemos construir bit strings armazenados em variáveis usando a forma especial. Primeiro é isto aqui. Segundo é isto aqui. Combinado. É isso aqui, isso aqui. Ok, então isso aqui. First bit string. Eu não entendi. Eu não entendi. Ele... Ele automaticamente junta aqui. Se eu tivesse mais bits aqui, se eu tivesse 30 bits e 30 bits aqui, ele ia juntar os dois como sendo 60? Vamos testar isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui. Esse é o 30. Vamos falar que esse aqui também é 30. E aí eu posso colocar mais alguns aqui. E por último, eu combino os dois. Undefine function seconds. Ah, eu acabei não... Na hora de copiar e colar, não puxei o second. Size for. Ah, não. É porque ele pega de 8 em 8. Aqui ele fez certinho porque era menos do que 8. Quer dizer, aqui. Aqui ele fez 6 porque era menos do que 8. Mas aqui, ele junta tudo em 60. Então 8 mais 8, 16. 24, 32, 40, 48. 56 mais 4, 60. Casamento de padrões. O casamento de padrão pode ser feito também para obter o valor dentro da forma especial. O valor 4, o resto, o bit string. Então, ele está extraindo aqui. Então, os quatro primeiros bits vão ser 0, 1, 1, 0. E é isso que ele coloca aqui em value. E o resto vai pegar o restante dos bits. Onde ele diz que é somente bit string. Aí eu não me importo em dizer qual é o tamanho. É interessante. Tudo isso aqui foi só sobre bit strings. Ele está falando de tail call recursion. que também faz parte do exercício. Mas é isso. O que é que eu vou fazer provavelmente nesse vídeo? Eu vou ler somente a descrição. Vou ler a... Não sei se eu vou ter tempo hoje para... É, não vou ter tempo hoje para mostrar a solução. Mas é bom, porque dá tempo para todo mundo fazer a sua própria solução. Depois vem a minha. Então, a primeira função a gente já entendeu. Vai receber ou espaço ou A ou C ou G nesse formato aqui e vai retornar isso aqui retornando com o 0B. Isso aqui é tranquilo. A segunda é decodificar o valor binário para um ácido nucleico. Então, quando ele receber... Quer dizer, é o inverso dessa aqui. se ele receber isto aqui ele retorna o A. Se ele receber isto aqui ele retorna um C. Esses dois aí são bem simples. O que talvez seja interessante fazer aqui é fazer de um jeito que um... A gente tem uma estrutura que um utilize talvez fazer um map. É interessante um map bidiracional aqui, né? Terceiro Ah, eu esqueci de ler aqui, né? Decodificar o valor binário para o ácido nucleico implementar a função decode nucleotide de um argumento para aceitar o valor inteiro do código codificado e retornar o código o ponto de código para o ácido nucleico. Terceiro codificar um charlist de DNA. Então, aí a gente vai ter que ver o que é exatamente um charlist. Acho que a gente já viu em outro exercício. Implementar a função encode de um argumento para aceitar um charlist que é essa string com aspas simples que tem várias propriedades e que na prática mesmo ela é uma lista. Então, implementar encode para aceitar uma charlist representando ácidos nucleicos e intervalos que são esses espaços aqui e retornar um bit string do dado codificado. Então, a gente teria que pensar bem como é que isso aqui virou isso aqui. Isso aqui provavelmente é o binário que tem 0001 para o A para o C e por aí vai. É um longo binário. Talvez no vídeo da solução eu mostre como isso aqui se converte e é igual a isso aqui. Um teste rápido aqui. Como tem cinco caracteres vai ter 20 bits. Então, aqui, 8 mais 8 16 mais 4 20. E o inverso. Recebo uma coisa desse tipo retorno a bit string. Implemento uma função decode para aceitar um bit string representando ácidos nucleicos em intervalos e retorne os dados decodificados como um charlist. Ok. Vamos voltar lá no editor só para eu poder terminar aqui as instruções. Então, ele também está falando sobre recursão chamada de cauda, né? Tail call recursion. Não sei como traduzir isso aqui. Mas é aquela recursão que você só chama recursivamente no fim de tudo. Então, quando você está fazendo a recursão e aqui ele está dizendo que eu já fiz um exercício com recursão através de inumeráveis como listas, bit strings, strings, geralmente há duas preocupações. Quanto de memória é exigido para armazenar a trilha de funções de chamadas de funções recursivas como construir a solução eficientemente? Para lidar com essas preocupações um acumulador pode ser usado. um acumulador é uma variável que é passada junto em adição com os dados. Então, você tem os dados e você vai passando no acumulador que vai sendo incrementado. É usado para passar o estado atual da execução da função de chamada de função para chamada de função até que o caso base seja alcançado. No caso base, o acumulador é usado para devolver o valor final da chamada de função recursiva. Acumuladores devem ser inicializados pelo autor da função não pelo usuário da função. Para alcançar isso declare duas funções uma função pública que pega apenas os dados necessários como argumentos e inicializa o acumulador em uma função privada que também recebe um acumulador. Em LX é um padrão comum para prefixar em LX é um padrão comum prefixar a função privada com do underline. Interessante. Em Erlang não é. Em Erlang a gente coloca o mesmo nome somente colocando como privada e tendo um número de argumentos diferentes. mas em LX ele está dizendo olha essa função aqui count é a função que o usuário final vai ver mas quando você chama a função count ele chama a função do count e inicializa o acumulador que vai ser sendo usado aqui e aqui no final ele é retornado. O uso de um acumulador nos permite transformar funções recursivas em função funções recursivas na cauda. Uma função recursiva na cauda se a última coisa executada pela função é uma chamada para si própria. E aqui ele só repete as instruções tem algumas dicas aqui a dica também de usar o IO Inspect. Então é isso pessoal eu acho que para hoje é o suficiente vou tentar fazer mais tarde esse exercício e talvez mais tarde ou outro dia não sei e você que está assistindo também deveria tentar fazer eu não sei quantos exercícios anteriores você precisa fazer no exercício para poder fazer esse aqui mas parece ser um exercício interessante tanto para bitstrings quanto para funções recursivas por cauda recursivas na cauda não sei como é que fala isso aqui até o próximo vídeo um grande abraço deixa eu finalizar aqui a transmissão tchau tchau